O professor Floriano Marques, estamos aqui no painel Telebrasil 2023 com temas muito importantes do setor de telecomunicações, duas questões prementes na hora, discussão da hora. Uma é muito importante porque envolve a regulação das plataformas, a questão das fake news, a desinformação e um projeto que tem no Congresso Nacional. Neste ponto, uma questão importante e que o setor tem militado sobre seria o papel da Anatel assumindo atribuições talvez mais próximas da internet do que ela teria até agora. Eu lhe perguntaria, um profundo conhecedor do setor, como é que o senhor interpreta este movimento em relação a, de um lado, alguma necessidade que parece ter sido já se reconhecido de que talvez alguma relação seja importante nessa área e, ao mesmo tempo, se cabe o regulador de telecom do meio ter também o papel de entrar ou se aproximar do conteúdo. Tá, vamos lá. Primeiro, a questão acho que não me parece hoje se tem que regular ou não, mas como regular e aí que está o grande tema. Segundo, você me pergunta, a Anatel é o regulador disso? Hoje, do jeito que está a lei, não. A lei teria que ser mudada. Terceira questão é se a Anatel deve ser o regulador disso. Eu acho que ela trazer para dentro da Anatel todas as capacidades regulatórias desse mundo da internet é inapropriado, desconfigura o que a Anatel é e o que a Anatel tem que ser. É óbvio que a lei geral e as competências da Anatel merecem ser adaptadas pelos desafios que foram surgindo das redes serem usadas para outras finalidades de comunicação que não eram pensadas nos anos 90. Agora, a Anatel virar essa grande agência reguladora do mundo da internet, eu acho que é muito arriscado e vai descaracterizar a sua função principal. É, parece que há uma, às vezes, uma confusão de que o meio poderia também tratar do conteúdo, mas a gente vê que são coisas muito distintas, né? A Anatel costuma argumentar que faz o infóssimas de decisões de mérito do judiciário, mas o mérito foi analisado lá, né? É, exatamente. Na verdade, se fosse assim, a Polícia Federal tinha que assumir todas as competências porque ela faz o enforcement de todas as decisões judiciais sobre todos os temas da vida. Então, não é um raciocínio muito apropriado do ponto de vista jurídico. O segundo ponto que tem sido, foi inclusive colocar desde a abertura dos trabalhos deste painel, não é um tema novo nesse setor, é a questão do financiamento de redes e de um movimento que o setor faz insistente, repetido, de que, olha, eu não consigo financiar do jeito que está, eu preciso que grandes provedores de conteúdo participem desse desembolso. Qual é a análise que o senhor faz desse pedido e, inclusive, dessa colocação de que isso seria um fair share? Olha, no capitalismo não existe fair share. No capitalismo existe a pulsão de todo agente capitalista de maximizar as suas margens, né? Agora, também não existe almoço grátis. O que nós estamos discutindo, e aí eu acho um pouco ingênuo dizer, olha, tal setor tem uma margem muito elevada, tem que financiar, é porque no fim do dia quem vai pagar é o usuário, né? Então, se eu aumento o custo de emitir um conteúdo audiovisual, o sujeito que está comprando Netflix, Amazon, Globoplay na ponta, vai pagar mais caro pelo conteúdo que ele recebe. Então, essa não é a discussão. Agora, há muitas questões que ficam sobrepujadas sobre esse debate. Eu vou te dar um exemplo. Grande parte da economia da internet não é mensalidade para ter acesso ao conteúdo, né? É monetização de informação. Como é que você vai fazer fair share sobre monetização de informação? As teles vão começar a ter uma participação sobre a publicidade que é cobrada no anúncio que você faz uma pesquisa do Google. Então, isso tudo tem que ser pensado com muito mais calma do que simplesmente a partir do slogan quem ganha tem que pagar. É porque isso reduz o debate e acaba obscurecendo discussões muito relevantes e muito complexas que têm que ser feitas. E o senhor, inclusive, chamou a atenção que nesta questão do financiamento do setor, temos problemas anteriores que interferem sobre elas diretamente. Exatamente. A gente tem um problema, alguns problemas que você passou durante 15, 20 anos obrigando a ter investimento e universalização de um serviço que ninguém mais quer. Você continua tendo a cobrança de preço público pelo uso de radiofrequências em níveis muito elevados e os órgãos de controle exigindo cada vez mais a cobrança elevada que acabam por retirar valor, retirar recurso de investimento na ampliação das redes. Então, tudo isso tem que ser pensado. Nosso problema não é um problema só de fair share. Nosso problema é de como vai ser investido e quem vai ficar com a renda vis-à-vis a necessidade de universalização.